Tanta solidão Indecisa um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Meu amor não me esconda nada Que eu não sou anjo Só pra te ajudar Quando você precisa Cuidado que o tempo passa E não é de graça Que eu estou na tua vida Assim eu não te reconheço Às vezes não mereço Tanta confusão Você sempre desaparece Vê se dá ou desce Do meu coração Tanta solidão Eu juro Não dá futuro A gente tem que se entender Tanta indecisa um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Será que assim você me ama E deixar de drama Pra eu te ver sorrindo Aqui ninguém quer compromisso Não é nada disso É só um sonho lindo Nem sei se você tá sozinha Eu só tô na minha Pronto pra te ver E chega nesse papo louco Que o amor é pouco Quando é pra você Tanta solidão Eu juro Não dá futuro A gente tem que se entender A gente tem que se entender Ante indecisa um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta solidão A gente tem que se entender Tanta indecisa um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta solidão Não dá futuro A gente tem que se entender Tanta indecisa um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta solidão Tanta solidão A gente tem que se entender Tanta indecisa um instante Quem se garante Essa eu vou pagar pra ver Tanta solidão Tanta solidão A gente tem que se entender